Música A frente parlamentar do café divulgou uma nota na noite desta terça-feira dizendo que o processo de importação de café Conilon pelo Brasil foi suspenso por determinação do presidente Michel Temer A nota, redigida pelo presidente da frente parlamentar, deputado federal Carlos Melles conta que a decisão de Temer foi repassada à frente por meio de dois ministros em caráter oficial o ministro Antônio Imbassaí, da Secretaria de Governo e o ministro Carlos Pereira, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços A suspensão derruba as autorizações decididas durante esta semana e publicadas no Diário Oficial da União como a redução da alíquota de importação de 10% para 2% e também as questões de mitigação E olha, na noite de ontem nós tivemos essa confirmação A decisão do presidente Michel Temer agradou os produtores rurais e principalmente, claro, também os parlamentares que representam os produtores e que estavam pressionando sobre essa questão Na oportunidade, na noite de ontem, logo que foi comunicado o deputado Evair de Melo, pelo Estado do Espírito Santo, comentou a decisão Olá, boa tarde a todos que nos assistem Boa noite, Espírito Santo Boa noite, Brasil Acabo de receber distante uma ligação do gabinete da presidência da República Foi cancelada amanhã a reunião da CAMEX E por orientação e determinação do presidente da República está suspenso toda e qualquer movimentação para autorizar a importação de café É uma vitória de todos nós Mineiros, capixabas, baianos e rondonenses Durante toda essa semana, aqui no parlamento todos os parlamentares comprometidos com essa causa Continuaremos firmes e atentos na defesa incondicional da cafeicultura brasileira Então, o presidente da República, Michel Temer determinou a paralisação do processo de importação de café Reunião cancelada e importação está suspensa A indústria já dava como certa a importação do café conilon O Ministério da Agricultura já tinha decidido e já tinha se posicionado a favor da questão de importar café Toda essa situação já vinha causando pressão negativa sobre os preços do café conilon aqui no Brasil desde meados de novembro quando a hipótese da importação começou a circular pelo mercado De lá para cá, os valores da saca de 60 kg do grão já caíram 21,8% no estado capixaba Eventos em São Paulo que reuniu industriais já davam conta de como certo que aconteceria a importação Na segunda-feira desta semana, o Ministério da Agricultura publicou no Diário Oficial da União a chamada mitigação que comprova a permissão da entrada do grão do Vietnã sem riscos fitossanitários para o Brasil Um dia depois, na terça-feira a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX publicou a redução da tributação para a importação reduzindo de 10% para 2% Muitos jogariam a toalha mas os produtores rurais não fizeram isso Nós do Agricultura BR e por que não dizer nós da imprensa em geral também acreditávamos nesta situação e ganhamos o jogo Essa questão de jogo era até simples de explicar Se fizeram uma analogia você vai perceber o seguinte Era um jogo no qual estávamos perdendo por 1x0 já aos 40 minutos do segundo tempo e se houvesse empate a vitória seria do adversário Não há causa perdida enquanto se tem alguém que acredite nela Mais detalhes sobre o caso da importação do café conilon você acompanha hoje no Agricultura BR Música 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 Vamos falar sobre soja agora. A colheita no estado do Mato Grosso do Sul atingiu 24% de acordo com a Associação dos Produtores do Estado. Nesse estado, nós temos a região sul como aquela que vem sendo a mais desenvolvida. Por outro lado, quando comparado como é que estava a colheita no ano passado, na temporada 15 e 16, há atraso no estado de Mato Grosso do Sul. Confira conosco. Nós temos aqui os dados para Mato Grosso do Sul. A colheita até o dia 17 de fevereiro de 2017, chegando a 24%. Quando eu falo de atraso, eu falo desse número aqui. Em 17 de fevereiro de 2016, estava em 42% a receita no estado. Um destaque em relação a esse fator é que a evolução entre os dias 10 e 17 de fevereiro foi de 13,6% para o Mato Grosso do Sul. Portanto, veio com uma boa situação de colheita. Mato Grosso do Sul teve condições. O clima ajudou. Mato Grosso do Sul que deve ter um aumento na produção, com uma produtividade média que deve se manter igual a que se tinha na temporada passada e com um ligeiro aumento na sua área de cultivo. Vamos ver essa área de cultivo do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul vem de uma situação na 15 e 16 de 2 milhões 460 mil hectares e sobe para 2 milhões 520 mil hectares sendo cultivados com soja. A expectativa de aumento de área e também de regularidade para a produtividade em Mato Grosso do Sul faz com que se tenha uma expectativa geral de produção quase 200 mil toneladas superior à safra passada. Sai de 7 milhões e 600 mil toneladas para 7 milhões 780 mil toneladas de acordo com a Associação dos Produtores. É o que nós conferimos agora. Observe que na 15 e 16 havia produção de 7 milhões e 600 mil toneladas. Deve chegar à temporada 16 e 17 a 7 milhões 780 mil toneladas de soja. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Chuvas frequentes e em alto volume têm atingido a região produtora de grãos do Mato Grosso e também boa parte do norte do país. Essa situação impacta os trabalhos de colheita da soja e também do plantio do milho safrinha. A Nadiara Pereira participa do programa agora e conta para a gente como o clima deve se comportar nos próximos dias. Olá Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos períodos as chuvas mais expressivas têm ocorrido entre Mato Grosso e o norte do Brasil. Isso tem trazido muitos problemas para a agricultura, especialmente para as atividades de colheita da soja em Mato Grosso e também do plantio do milho, sim, da safra. Agora para os próximos dias ainda vem mais chuva forte. No entanto, essa chuva não será tão persistente a ponto de paralisar atividades no campo. As pancadas devem ocorrer de forma intensa, mas de forma mais rápida e alternadas com períodos de melhoria. Durante esses últimos dias a chuva tem garantido altos níveis de umidade no solo em todo o estado de Mato Grosso e boa parte do norte do país. Em toda a área rosa do mapa o índice de umidade no solo chega até 100%. Apenas em algumas áreas de Roraima é que a chuva não tem chegado de forma intensa e por isso ainda o solo está com déficit hídrico. Agora para os próximos dias a chuva mais intensa se desloca mais para o oeste da região norte. Deve atingir preferencialmente Amazonas, Acre e também Rondônia. Nestas áreas o volume de água pode ultrapassar 70 milímetros em cinco dias. Mas vai continuar chovendo bem também de forma generalizada aqui sobre Pará, Tocantins, Amapá e também sobre boa parte da área central do Brasil. Em Mato Grosso o volume de água será mais expressivo sobre o centro, norte e oeste do estado. Onde a chuva ainda pode em alguns momentos trazer problemas para as atividades no campo e esse excesso de umidade também prejudica a qualidade da soja. Durante o segundo período entre os dias 27 de fevereiro e 3 de março a chuva continua abrangente no centro e norte do Brasil com volumes ainda maiores entre o norte matogrossense, partes do Pará, Amazonas e chove forte até mesmo em partes de Roraima que estava com o solo mais seco. Nestas áreas o volume de água deve variar de 50 a 70 milímetros. Então é uma chuva que vai manter o solo encharcado, mas pode trazer problemas para as atividades no campo. Já na metade sul aqui de Mato Grosso e também leste do estado a previsão é de chuva abrangente, mas com menor volume nestas áreas o risco para transtornos é menor. Durante o terceiro período entre os dias 4 e 8 do mês de março a situação não muda muito, pelo menos então até o início do próximo mês a expectativa é de chuva expressiva entre Mato Grosso e boa parte da região norte do país. Mais uma vez Mato Grosso deve receber altos volumes de água principalmente entre o oeste e norte do estado. Deve chover mais de 50 milímetros e essa frequência grande... Por aqui a Agricultura BR fala agora a respeito de soja em Chicago que hoje mais cedo vinha apresentando recuperação depois de três sessões consecutivas de queda. Essas quedas que vão sendo registradas em Chicago tem a ver com a América do Sul que segue com bom desempenho em relação à soja especialmente Brasil que segue com a sua colheita com ótimos resultados acima daquilo que aconteceu em todas as últimas temporadas conseguindo confirmar a expectativa de uma safra realmente grandiosa no país que deve de fato passar dos 100 milhões de toneladas. Vamos saber agora como é que vem a operação de soja em Chicago como é que as posições de curto prazo estão sendo negociadas. Eu dizia que havia recuperação, a recuperação continua. Posição de março ganha 0,21% a US$ 10,28 por bushel. Maio ganho de 0,16% a US$ 10,39 por bushel. Julho sobe 0,19% a US$ 10,48 por bushel. E agosto alta de 0,23%. Negócios a US$ 10,47 por bushel. Portanto, soja vai tentando apresentar alguma recuperação nesta quarta-feira. Aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, se reúne nesta quarta-feira e deve reduzir pela quarta vez seguida a taxa básica de juros da economia, a Selic. Essa é a expectativa do mercado, uma vez que a própria Autoridade Monetária do Brasil já deu indícios de que isso deve acontecer. Toda essa situação mexe com o cenário econômico nacional e o câmbio no país. Dólar comercial vinha caindo hoje mais cedo frente ao real. A gente acompanha os negócios de agora. Dólar segue em queda, queda agora de 0,45%, com a moeda vindo a R$ 3,07 mais 8. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente volta a destacar a suspensão por Michel Temer do processo de importação do café Conilon. Ainda hoje, você vai saber como é que está sendo o plantio do milho de segunda safra em alguns dos estados produtores do país. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. A Agricultura BR de volta. E como você viu logo no início desta edição de Agricultura BR, foi decidido pelo presidente Michel Temer a suspensão da importação de café Conilon aqui pelo Brasil. Essa informação foi confirmada pela Frente Parlamentar do Café, na qual trazia essa decisão do presidente Temer em torno de suspender todos os trâmites ligados a essa importação. A nota foi divulgada no fim da noite desta terça-feira pelo deputado federal Carlos Melles, ele que é presidente da Frente Parlamentar do Café. Na nota, ele explica que a decisão de Temer foi repassada à Frente Parlamentar por meio de dois ministros em caráter oficial, pelo ministro Antônio Imbaçaí, da Secretaria de Governo, e por Marcos Pereira, que é da Indústria Comércio Exterior e Serviços. Olha, essa decisão do presidente Temer, ela derruba todas as decisões que estavam conectadas para fazer a importação de café Conilon aqui no Brasil. Decisões como aquela fitossanitária, que dava garantias de que não haveria problema sanitário para o café do Brasil com a importação de café do Vietnã, especialmente, que lá eles têm algumas doenças que aqui no Brasil não existem. E também as decisões relacionadas ao fator econômico, como a tributação, que caiu de 10% para 2% para o período no qual estava sendo analisado para importar café aqui para o Brasil. O presidente da Frente Parlamentar do Café, o deputado federal Carlos Melles, disse na nota que a união do setor produtivo fez a diferença. Leia você de casa com a gente o que ele disse nessa nota. A Frente Parlamentar do Café agradece este passo fundamental do governo brasileiro, fruto de uma sensibilização ampla e democrática, promovida por produtores, lideranças e que ganhou voz junto ao governo por meio dos parlamentares comprometidos com o setor da produção. A união de todos fez, mais uma vez, a diferença. Está aí a fala, portanto, do deputado federal Carlos Melles, nesta nota divulgada no fim de terça-feira, trazendo a notícia ao setor produtivo da suspensão do caso da importação do café. E olha, nas últimas semanas nós recebemos diversas participações de telespectadores, cafeicultores, na sua grande maioria, maioria esmagadoras, mas também de produtores de outras culturas que estavam realmente sensibilizados com esse fator de importar café e prejudicar tão fortemente a produção e os produtores, principalmente os pequenos produtores do Brasil de café. Nós trouxemos aqui algumas dessas participações que aconteceram nos últimos dias. A participação como da Daniele, do município de Alegre, no Espírito Santo, coloca da seguinte maneira. Sou produtor de café, Conilon, e não esteve ninguém da Conab aqui na região onde moro para saber se temos Conilon estocado. Gostaria de saber como é feita a pesquisa da Conab e se não há nenhuma forma de mostrarmos ao governo que nós, produtores, temos café estocado para vender. Estamos esperando apenas o preço melhorar para fazer essa venda, é o que ela diz. A Daniele aqui questionando até a metodologia de como foi feito esse levantamento da Conab que apontava um estoque tão baixo no Brasil. Pois é, a Conab apontava um estoque de 2.140.000 sacas de 60 kg, tomando como base Espírito Santo, Sul da Bahia e Rondônia. Já os produtores acreditavam em um volume bem maior, superior a 4 milhões de sacas. Nós recebemos ao longo destes dias outra opinião de produtor rural, também do Espírito Santo. A gente lê na tela. A opinião é do produtor Virgílio Paulo, do município de São Mateus. Ele diz o seguinte. Não concordo e não aceito a importação. Existe café em estoque suficiente para abastecer o mercado e há risco de virem pragas e doenças junto com o café importado. Penso que se for importar café, nós, produtores de Conilon do Espírito Santo, estaremos numa situação crítica, que deve gerar um grave prejuízo financeiro. Bom, e durante alguns dias nós fizemos uma pergunta que foi essa, talvez a quem teve a maior participação de público, que era a seguinte, mais ou menos assim, né Juliana? Se o produtor rural, quem está nos assistindo, acreditava que a decisão por importar café Conilon era para se ter uma pressão de preços negativa aqui no Brasil e se essa decisão do Ministério da Agricultura e também dos industriais tinham apenas esse intuito e se havia estoques de café aqui no Brasil. O produtor rural respondeu, essa resposta tem, essa próxima resposta tem a ver com isso e a pessoa, que é a Maria Regiane Taiba, que mandou via o site do Canal do Boi, ela respondeu o seguinte, com certeza o agricultor é quem pagará a conta. Estou decepcionada com a posição favorável do Ministro da Agricultura. Se continuar assim, dentro de um curto período de tempo, esses políticos expulsarão o homem do campo e importarão todos os alimentos. Foi o que ela colocou, respondendo a essa pergunta, do motivo que o Ministério da Agricultura e os industriais estavam fazendo isso e quem pagaria a conta no final. Bom, na tarde desta terça-feira, nossa equipe de reportagens em Brasília conversou com o deputado federal Carlos Melles, que é o presidente da Frente Parlamentar do Café. Acompanhe o que ele diz. É só dar tempo ao tempo, daqui uns dias a safra está aí, o mercado, o preço do café não pressiona a inflação, o que é muito bom, de forma que nós vamos ter uma solução interessante, caseira, doméstica e certa para o consumidor brasileiro e para atender o mercado mundial de café. Essa gravação foi antes, portanto, da decisão do presidente Michel Temer. Após a decisão do Michel Temer, nós até colocamos um trecho da fala do Evair de Mello. Ele gravou, ele mesmo gravou e mandou aqui para o Agricultura BR. Evair de Mello, que é deputado pelo Partido Verde do Espírito Santo e foi um dos maiores defensores para que não houvesse essa importação. Boa noite, Espírito Santo. Boa noite, Brasil. Acabo de receber de instante uma ligação do gabinete da presidência da República. Foi cancelada amanhã a reunião da CAMEX e por orientação e determinação do presidente da República está suspenso toda e qualquer movimentação para autorizar a importação de café. É uma vitória de todos nós, mineiros, capixabas, baianos e rondonenses, durante toda essa semana, aqui no parlamento, todos os parlamentares comprometidos com essa causa. Continuaremos firmes e atentos na defesa incondicional da cafeicultura brasileira. Então, o presidente da República, Michel Temer, determinou a paralisação do processo de importação de café. Reunião cancelada e importação está suspensa. Antes mesmo dessa notícia chegar ao mercado, muitos produtores rurais, em especial os cafeicultores, estavam fazendo protestos pelo Brasil. Bloqueios em rodovias federais foram registrados desde essa última terça-feira no estado do Espírito Santo e também Rondônia. Os protestantes utilizavam de caminhões, tratores e até pedaços de madeira e de concreto para bloquear as rodovias em protesto com medo dessa importação vir à tona. Se você, cafeicultor, está participando de algum destes protestos nas rodovias federais ou se você, agricultor, está passando por um deles, faça o registro e envie uma foto ou vídeo para a gente aqui do Agricultura BR através do aplicativo WhatsApp. Nosso número é o 67996562266. A gente segue trazendo o café conilon em destaque aqui no Agricultura BR. Vamos falar agora dos preços na saca de 60 quilos do grão que estão lá embaixo. Já caíram quase 22% desde meados de novembro, quando a hipótese de importação começou a circular pelo mercado. Nestes últimos dias, a queda foi expressiva também. Em essa última terça-feira, 21 de fevereiro, teve um preço em certa estabilidade, leve valorização no estado do Espírito Santo, mas ainda assim derrubados os preços do conilon no estado Capixaba. A esta terça fechou com o valor da saca de 60 quilos a R$ 431,62. No acumulado do mês de fevereiro, os valores já caíram 9% em relação a janeiro. E no acumulado de 2017, são 18% de desvalorização. Essas perdas do café conilon aqui no Brasil, principalmente o Espírito Santo, que é onde se tem a média real dos valores para essa variedade, foram de 22% desde novembro, de meados de novembro até a situação atual. Isso tudo por conta dessa possibilidade de importar café do Vietnã, que foi extremamente ventilada, defendida pelos industriais e também pelo ministro da Agricultura. Situação que está suspensa agora e que pode trazer aí algum alento, pelo menos parar essa desvalorização forte sobre o café conilon no Brasil. Apenas a possibilidade de importar já derrubou bastante os preços no país. No cenário internacional, o café robusta, que é a referência para o conilon aqui no Brasil, negociado na Bolsa de Londres, tinha chegado a recuar há uma semana, perdendo o piso de US$ 2.200, até ameaçando perder de US$ 2.100. Nos dois últimos pregões, andou tendo uma reação. Vamos saber agora como é que vem os negócios com robusta. A robusta na Bolsa de Londres volta a cair no dia de hoje. Posição de março, queda de 0,97%, US$ 2.137 a tonelada. Maio, com recuo de 0,91%, US$ 2.169 a tonelada. Julho, com queda de 0,77%, US$ 2.185 por tonelada. E setembro, com queda de 0,67%, US$ 2.192 por tonelada. Assim vem os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. O consumo global de café, considerando as variedades arábica e conilon, vem superando a produção já há três anos. Esse dado é o que revela um estudo da Organização Internacional do Café. Nós trouxemos para você de casa acompanhar qual foi o volume produzido de café por todos os países produtores do mundo nos últimos três anos e qual o consumo, para você de casa observar qual é o déficit, o quanto de produto faltou no mercado em relação a este quadro de oferta e demanda. Acompanhe comigo então a situação para os anos de 2014, 2015 e 2016. A primeira coluna de 2014 traz a produção de café no mundo. Foi de 148 milhões, 720 mil sacas de 60 quilos. Já a segunda coluna traz o consumo. Foi superior a isso, chegando a 151 milhões, 820 mil sacas. Portanto, um déficit superior a 3 milhões de sacas de 60 quilos do grão. Já as colunas do meio trazem o ano de 2015. A primeira delas mostra a produção em cerca de 151 milhões de sacas e a segunda, o consumo, a demanda pelo produto, ficando em 155 milhões no ano de 2015. Já em 2016, a mesma situação aconteceu, saindo de uma produção de 151 milhões, 620 mil sacas de 60 quilos, para um consumo de 155 milhões e 100 mil. Quadro de oferta e demanda do café muito ajustado no mundo, ou melhor, trazendo um déficit do produto no cenário global. Toda essa situação mexe com os preços do grão em todo o mundo, uma vez que o consumo está acima da produção. Aquele grão, portanto, que está disponível no comércio, tem o seu preço valorizado. Aqui no Brasil, o preço da saca de café arábica está em patamares acima de R$ 500,00 a saca. Nos últimos dias, a gente via o preço da saca caindo sequencialmente, mas essa terça-feira foi um dia diferente. O valor da saca saiu de R$ 501,00 no estado de São Paulo, tomando como base os negócios feitos pelo CPEA. para R$ 510,00 a saca. Foi uma alta bem expressiva em apenas um dia, é o que a gente acompanha agora neste gráfico apurado pelo CPEA. Veja que no estado de São Paulo, o valor saiu, portanto, de R$ 501,43 na segunda-feira, dia 20, e subiu com força no dia de ontem. A alta no dia foi de equivalente a cerca de 2%, levando o valor da saca, portanto, a R$ 510,59. Apesar dessa alta mais forte no dia de ontem, ainda assim, no acumulado de fevereiro, a queda em relação a janeiro, mas essa queda diminui, ela é de agora cerca de 1,7%. Café Arábica segue sendo o assunto da Agricultura BR, e nos últimos pregões houve estabilização e parou de ter perdas e pressão tão negativa sobre os negócios na Bolsa de Nova York, que passaram por duas semanas que foram determinantes, uma pressão negativa muito forte, que acabou paralisando os negócios aqui no Brasil, uma vez que uma coisa está extremamente diretamente ligada à outra, quando você tem essa pressão tão forte lá em Nova York, acaba tendo recuso aqui no Brasil. Um recuo que nesta quarta-feirinha especial, com a volta da queda do dólar, por conta da expectativa de entrada de recursos no Brasil, mais uma vez vamos ter uma segunda etapa de repatriação de recursos que estão no exterior, e também a expectativa de ter uma taxa de juros menores, isso mexe com a economia, mexe também com o dólar que vinha recuando. Isso é ruim para qualquer produto que é exportado, como café e também soja. Vamos saber como é que café vem sendo negociado em Nova York. Nova alta, observe que nós temos posição de março com 0,56% de alta, a 1 dólar 51 centis por libra-peso. Maio vem a 1 dólar 52 centis por libra-peso, com elevação de 0,69%. Julho com alta de 0,64%, 1 dólar 55 centis por libra-peso. E setembro com elevação de 0,60%. A 1 dólar 57 centis mais 35 por libra-peso. Observe que os valores são bem melhores do que aquele que nós tínhamos há cerca de 10 dias, quando a banda entre as posições de mais curto prazo, estavam entre 1 dólar e 40 até 1 dólar e 51 centis por libra-peso. Agora, o preço, o valor mínimo, vem no mais curto prazo, já acima de 1 dólar e 50. A agricultura BR agora traz em destaque informações a respeito do que vem acontecendo na região sudeste do país, onde as chuvas diminuíram e o calor aumentou. Com essa situação, há um declínio da umidade de solo e isso impacta diversas culturas, inclusive o café que nós falávamos há pouco, mas também soja que está sendo colhida, milho de segunda safra que será cultivado, entre muitas outras culturas. Quem fala sobre como fica a previsão do tempo para a região é Nadiara Pereira. Nos últimos períodos, o tempo seco e quente tem ganhado cada vez mais intensidade sobre o interior do sudeste. Isso beneficia algumas culturas, como é o caso das hortaliças, que foram bastante prejudicadas pelas chuvas fortes na segunda quinzena do mês de janeiro, mas por outro lado, preocupa alguns produtores, principalmente do Espírito Santo e também do Norte Mineiro. Nessas áreas, choveu de forma intensa no final do mês de janeiro, só que a chuva reduziu e voltou a cair a umidade no solo. A gente observa que ainda em toda esta faixa em laranja do mapa, há déficit de umidade no solo. Já aqui entre São Paulo e boa parte de Minas Gerais, a umidade no solo também voltou a cair, por causa das altas temperaturas e a falta de chuva. Mas ainda assim, o solo apresenta índices acima de 50%. E nestas áreas, entre o azul e o rosa, o índice varia de 70% até 100% de umidade. Agora, para os próximos dias, tem previsão para o retorno das chuvas de forma mais abrangente. Especialmente no final de semana de carnaval, vai voltar a chover de forma mais intensa entre São Paulo, Sul, Triângulo e Oeste Mineiro. Nestas áreas, o volume de água deve ultrapassar 50 milímetros nas localidades mais atingidas. Então, é uma chuva que mantém a umidade no solo mais elevada nessas regiões. Agora, aqui sobre o Norte Mineiro e sobre o Espírito Santo, até tem previsão de pancadas de chuva. Só que serão pancadas bem mais irregulares. Em algumas áreas, pode até chover forte, mas de forma muito localizada. No segundo período, entre os dias 20 e 7, agora do mês de fevereiro e o 3 de março, é que a chuva volta de forma mais significativa e abrangente entre as áreas que estão mais secas de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Boa parte destas áreas devem receber de 30 a 50 milímetros. Essa é uma chuva que garante recuperação na umidade no solo, principalmente nessas áreas que estão mais secas, áreas de pecuária do Norte Mineiro e importantes áreas produtoras de café conilon do Espírito Santo. Entre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, nas áreas produtoras de café arábica, a situação ainda segue mais favorável, porque o solo já está mais úmido e a chuva continua frequente. Neste período, são esperados pelo menos 30 milímetros na maior parte das áreas produtoras. No terceiro período, que vai do dia 4 ao dia 8 do mês de março, a expectativa ainda é de chuvas generalizadas sobre o Sudeste. Só que essa chuva diminui aqui sobre o Norte Mineiro e sobre o Espírito Santo e vem com volumes mais significativos sobre a metade sul da região, onde deve chover mais de 30 milímetros em 5 dias. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E no próximo bloco tem boa notícia para o setor do arroz. O cereal está na pauta da rodada de negócios com o México. E ainda hoje você tem no quadro AgroAções o destaque para a empresa frigorífica Minerva, que teve uma queda de 81,5% no seu lucro líquido no quarto trimestre de 2016. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Agricultura BR de volta ao vivo para todo o Brasil. Se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo. As informações neste bloco começam para o mercado do milho no país, que vem registrando desvalorização nos últimos períodos, em função da expectativa da segunda safra do cereal muito cheia que é esperada aqui para o Brasil. Se a gente consultar, no entanto, os valores pagos pelo cereal, dois anos atrás, em fevereiro de 2015, ainda assim a gente relembra que há, hoje em dia, uma valorização em relação a dois anos atrás. Vamos ver os negócios, então, pagos pela saca do milho no país no acumulado destes últimos dois anos. Relembre conosco que no dia 23 de fevereiro de 2015, o preço médio nacional era de R$ 26,75 a saca. Já na data 20 de dezembro do mesmo ano, os valores vinham para R$ 32,25. Em meados de 2016, houve aquele pico de preço do milho em todo o país, em função da quebra de safra que acontecia em todo o Brasil, no estado de Santa Catarina, que é onde vemos os negócios acontecendo neste gráfico. No dia 5 de julho, os valores estavam em R$ 48,00 a saca. Já no dia 26 de janeiro deste ano, recuo começou a ser anotado. Naquela data, o preço do milho em Santa Catarina era de R$ 32,00. Já na data 22 de fevereiro, data atual, os valores já estão em R$ 29,50 a saca. Queda veio acontecendo desde meados do ano passado, quando houve aquele pico de preço por conta da quebra de safra. Mas se a gente relembrar os valores de dois anos atrás, ainda assim, o preço de hoje está maior, em cerca de 10,28%. No Rio Grande do Sul, no mesmo período analisado, mesmo intervalo, portanto, dois anos, há uma alta de 13,46%. Vamos aos dados? Lembrando sempre que esses são valores nominais, portanto, são absolutos, não tem nenhum processo de deflação sobre eles. Observe aqui, nós trazemos aqui no gráfico, Rio Grande do Sul, desde a data do dia 23 de fevereiro de 2015, quando o valor era de R$ 26,00 por saca. No dia 29 de dezembro de 2015, subia para R$ 36,75 a saca. Em junho de 2016, esse valor disparava, chegava a R$ 61,00 a saca de 60 quilos, já com todo o efeito da falta de milho no país, em evidência em todo o Brasil. No dia 9 de janeiro de 2017, o valor em R$ 34,50. E no dia 22 de fevereiro agora de 2017, R$ 29,50 ainda tem uma alta de 13,46%. Lembra que esses valores são nominais. Entretanto, alguns produtores questionam se não deveria ter um processo sobre os valores para calcular a inflação, por exemplo. Na verdade, para o produtor rural, o fator mais importante, quando ele enxerga aqui os valores que são praticados ou que estavam sendo praticados, o mais importante é saber o custo de produção dele naquela data. Então, custo de produção é o que é determinante para saber se ele estava ganhando quando o valor eram R$ 61,00 ou R$ 26,00, ou mesmo quando você tem um valor que está caindo, mas que tem um custo de produção menor. Então, para o produtor rural, o fator mais importante aqui, mais do que até o processo de inflação que acontece sobre todos os produtos, mas principalmente o quanto que ele gastou para produzir. Entre os três estados da região sul, foi no Paraná que o preço do milho registrou os valores mais altos hoje em dia na comparação com dois anos atrás. A alta no período é de 17%. A gente relembra o mercado paranaense, então, agora aqui no Agricultura BR. Veja que o movimento é o mesmo em relação aos três estados no que aconteceu nestes últimos 24 meses. Lá atrás, no dia 23 de fevereiro de 2015, o preço do estado para o milho era de R$ 24,75. Em dezembro daquele ano, vinha para R$ 31,50 e em meados do ano passado, chegava aquele valor alto de R$ 53,00 no dia 5 de maio, por conta da quebra de safra ocorrida em todo o país. Já no mês de janeiro deste ano, os valores já se encontram em outro patamar de preços, voltando à casa dos R$ 31,00, fechando na data R$ 31,50. E na data atual, 22 de fevereiro, novo valor anotado de R$ 29,00. Ainda assim, bem mais alto em relação ao visto lá atrás, no dia 23 de fevereiro de 2015. A alta em dois anos para o Paraná é de 17%. Por falar em milho e por falar em milho de segunda safra, que tem essa expectativa de entrada e isso traz pressão negativa sobre os negócios em todo o país. No Mato Grosso do Sul, onde a colheita da soja atinge 24%, o plantio do milho de segunda safra também já está bem desenvolvido. Chega a 17,7% no estado de Mato Grosso do Sul, que é expressivo em segunda safra. Planta muito pouco na primeira safra, praticamente toda a sua produção é extraída ou colhida na sua segunda temporada. Vamos ver agora como é que vem esses dados. Passa de 17% então plantio no Mato Grosso do Sul. Destaque aqui, 17,7% todo o estado já cultivou na sua área. O sul do Mato Grosso do Sul é a área mais desenvolvida com plantio, a 19,8%. Região norte, perdão, a segunda é o sul. Região norte do estado é que é a mais desenvolvida, com 20,4% da área já cultivada com o milho de segunda safra. Para Mato Grosso do Sul, portanto, chega a 17,7% de plantio do milho de safrinha. De olho agora no mercado futuro do milho, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. A gente começa vendo milho na BMF Bovespa, que é a Bolsa Paulista, que comercializa o milho para entrega lá na frente. Vamos aos negócios de hoje então. Veja que há contratos mistos, ou seja, alguns sobem, outros vêm em queda. A posição de março é o que tem o maior volume de contratos, hoje um volume bem expressivo, de quase 3.500. Cada saca de 60 quilos para entrega em março, vem cotada agora a R$ 34,29. Essa posição vem ganhando hoje 0,32% em relação ao fechamento de ontem. Já o milho para entrega em maio, vem cotado a R$ 31 a saca, com alta de 0,65%. A posição de setembro e a de novembro deste ano possui contratos negociados também, mas eles vêm em valores menores em relação a ontem. A de setembro vem agora cotada a R$ 29,78 e a posição de novembro a R$ 29,75 a saca. A gente fala agora sobre o milho negociado na Bolsa de Chicago, que é referência internacional para este cereal. O milho por lá vem pressionado diante da ampla oferta mundial deste produto. O consumo também é muito grande, mas a oferta é maior ainda, o que faz sobrar milho no mercado. Veja o milho negociado em Chicago hoje, operando em cenário positivo. Março vem a R$ 3,71 mais 25 por bushel, leve alta superior a 0,5%. Posição de maio vem a R$ 3,78 mais 25. Alta de 0,46. Milho para entrega em julho em Chicago, é cotado a R$ 3,85 mais 25 por bushel, alta de 0,39. E a posição de setembro sobe agora a 0,32%, cotado a R$ 3,90 mais 75 por bushel. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Agricultura BR traz em destaque agora o quadro AgroAções, que hoje traz uma indústria frigorífica. No caso, estamos falando do Minerva. Minerva que apresentou o seu balanço do quarto trimestre e traz um resultado bem fraco. Esse resultado mostra uma queda no lucro líquido na casa de 81,5%, ficando quarto trimestre. Na comparação com o quarto trimestre de 2015, estamos falando do ano de 2016, com R$ 12,5 milhões de lucro líquido, mostrando um desempenho bem fraco no final do último ano, nos últimos três meses do ano de 2016. Vamos enxergar como é que ficou essa situação do Minerva agora no Agricultura BR. Quadro AgroAções destaca que no quarto trimestre do ano passado, o lucro líquido, como eu tinha falado, de R$ 12,3 milhões, com queda de 81,5%. O EBITDA do frigorífico Minerva, que teve aqui uma situação de caixa que foi medida antes dos juros, impostos, de depreciação e amortização, de R$ 249,9 milhões e R$ 900 mil. Essa ficou a situação do EBITDA do frigorífico Minerva. Queda de 25,8%. Receita bruta de R$ 2,729 milhões, com um recuo de 5,5% para o frigorífico Minerva. Importante a indústria frigorífica Minerva tendo um recuo mais forte. Um outro dado importante, que você não viu aqui na tela, em relação ao Minerva, é que a participação interna do frigorífico ficou melhor. Entretanto, a externa, no quarto trimestre do ano passado, ficou bem fraca. Teve uma queda muito forte a participação do frigorífico Minerva nas exportações, ou as exportações na importância para formar o valor final do frigorífico Minerva. E isso acabou chocando de vez com a situação do lucro líquido, que caiu muito, 81,5%. Os valores das ações do frigorífico Minerva, nos últimos 30 dias, vinham mantendo alguma estabilidade, mas já no campo negativo. É o que a Agricultura BR mostra agora. Temos aqui as ações do frigorífico Minerva, no intervalo dos últimos 30 dias, com uma situação de recuo. No dia 22 de janeiro, eram R$ 11,98 pela ação. No dia 30, recuava R$ 11,60. No dia 13 de fevereiro, recuperava bem, voltava a R$ 11,93. E no dia 15 de fevereiro, subiu ao valor mais alto desse período analisado, R$ 12,18. Nesta última terça-feira, fechou em R$ 11,55. Portanto, queda em relação ao que acontecia no dia 22 de janeiro. Aí nós tivemos no final do pregão de ontem, já com o mercado fechado, isso é de praxe acontecer, a divulgação do relatório do frigorífico Minerva. E não só Minerva, mas diversas empresas no dia de ontem apresentaram ao mercado os seus balanços financeiros do quarto trimestre. Aí apresentou com valor bem negativo. Vamos saber como é que o mercado reage, então, a esse relatório do Minerva. É o que nós mostramos agora. Agora, não poderia ser diferente. É muito raro ver uma queda tão forte num único dia. 4,76% de queda para o valor do frigorífico Minerva, negociado sobre a sigla DEF3, a R$ 11,00. Neste momento, 4,76% de queda no valor da ação. Não era por menos. Com lucro líquido 81,5% menor no último trimestre de 2016, o mercado acaba se assustando de certo modo e reage com queda nesta quarta-feira. A vaquejada, prática cultural que consiste em derrubar um gado pelo rabo através de um pião montado em um cavalo, virou polêmica no ano passado, uma vez desde que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a prática da atividade. Depois de muitos protestos que aconteceram pelo Brasil e debates, o Senado voltou a aprovar a realização da prática da vaquejada. O texto agora segue para a Câmara. Quem tem mais detalhes é a repórter Raíssa Lomonti. O grupo que vai analisar a proposta de emenda à Constituição nº 304 de 2017, que trata da vaquejada, se reuniu pela primeira vez na Câmara dos Deputados. O texto determina que práticas desportivas que utilizem animais não são consideradas cruéis. O tema gerou debates no ano passado, depois que o Supremo Tribunal Federal proibiu a vaquejada em todo o país. O relator, deputado Paulo Aziz, disse que nas audiências públicas vai contemplar a todos favoráveis e contrários à vaquejada. A expectativa é que o relatório seja aprovado até o início de abril e então siga para o plenário da Casa. A nossa ideia é, no âmbito dessa comissão, ouvir os diversos setores envolvidos na questão. Ouvir aqueles que defendem os animais, ouvir aqueles que são favoráveis à continuidade da vaquejada e dos odeios, para que no final nós possamos produzir um relatório que venha ao encontro da maioria dos membros da comissão, fruto dos debates que aqui vão ocorrer e ao mesmo tempo que esteja em consonância com o desejo e a vontade da população brasileira. A ideia dos parlamentares que defendem o esporte é mostrar a entidades protetoras de animais e aos deputados contrários que a vaquejada se modernizou e oferece mais segurança aos bois. Já fizemos um convite a alguns parlamentares que são contrários para que eles possam ir em loco acompanhar a realização de uma prova. Nós vamos sugerir que esse requerimento seja aprovado aqui na comissão especial, exatamente para mostrar que os animais são verdadeiros atletas. Existe todo um aparato protetor no que diz respeito à alimentação do gado, à água, à sombra, o protetor de cauda que evita as fraturas de cauda que aconteciam no passado. É uma evolução da vaquejada que nasceu há mais de 100 anos e tem muitas medidas que visam coibir qualquer tipo de maltrato. O sentimento pessoal é que, pelo menos no âmbito da comissão, existe efetivamente uma tendência muito clara no sentido de que se preserve esse evento que todos nós sabemos. Não é apenas um evento de lazer, é um evento cultural e até uma atividade econômica, hoje importante, principalmente para os estados do Norte e Nordeste do Brasil. Então, eu entendo que, pelo menos a nível de comissão, existe sim uma maioria muito notória no sentido de que nós possamos aprovar essa PEC. Raíssa Alomonte para o SBA. O assunto agora é arroz. A pedido da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, o Ministério da Agricultura convidou o setor arrozeiro para participar da rodada de negócios com o México, que acontece no dia 20 de março, no estado de São Paulo. A reunião visa debater parcerias comerciais entre os dois países em relação a produtos agrícolas. Em um momento em que o México está aberto a negociações, os Estados Unidos ameacham taxar as vendas do seu produto para os mexicanos em cerca de 20% para levantar dinheiro para construir o tal muro na fronteira entre os dois países. O México, por sua vez, diante dessa possibilidade, já sinalizou que pode suspender as importações dos Estados Unidos e se voltar a outros países. A pauta do arroz nesta reunião é abrir o mercado arrozeiro do Brasil para vendas para o México. De acordo com a Farsu, a Federação de Agricultura do Estado gaúcho, o México é um potencial grande comprador. Ele poderia comprar até 400 mil toneladas do cereal brasileiro por ano. Além do arroz, outros produtos agrícolas também estão na pauta de negócios com o México, entre eles, o milho e a possibilidade de o Brasil também exportar o seu cereal para o país mexicano. A gente segue falando de arroz por aqui. Vamos acompanhar, então, como estão os negócios com o cereal no mercado físico do Brasil, tomando como base o setor gaúcho. Os valores por lá vêm pressionados diante da entrada dessa nova safra 17-18, que tem a expectativa de ser bem maior em relação à do ano passado. Vamos acompanhar os valores, então, porque o CPEA apurou ontem uma nova queda, uma queda bem forte, que levou o preço da saca de 50 quilos do grão em casca, agora para a casa dos R$ 47,00. Essa queda registrada no estado do Rio Grande do Sul foi equivalente a 2,14% no dia. No acumulado deste mês de fevereiro, com essa pressão mais forte desta terça-feira, os valores agora já caíram quase 3,5% em relação ao fechamento do mês passado. Você, produtor, fica agora com as cotações do grão beneficiado. Saca de 30 quilos. No próximo bloco tem mais exportações brasileiras. Você vai ver o quanto que o Brasil está exportando para o Oriente Médio. Vai ver também como é que ficou a disponibilidade de recursos no programa de seguro rural no Brasil. Já adianto que foram tomados R$ 400 milhões. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Estamos de volta com a Agricultura BR, trazendo agora em destaque o mercado do trigo aqui no Brasil, que não tem muitas novidades nos últimos dias, o fato é de que os valores estão muito baixos. As indústrias se dizem abastecidas com o cereal para produzir a farinha de que necessitam. A demanda por farinha, inclusive, de acordo com as indústrias, está mais enfraquecida do que o esperado. Por isso, não há muitas compras acontecendo no mercado físico nacional. Aquelas indústrias que vão para o mercado, talvez, têm buscado o produto de países vizinhos, como a Argentina e Paraguai, uma vez que o dólar baixo facilita as importações deste produto. A Conab tem feito algumas ações para levantar o valor do cereal para os produtores rurais através de rodadas de leilões PEPRO e PEP, que pagam um prêmio, um valor a mais, ao produtor, comprador ou vendedor que se habilita a fazer o negócio de acordo com o que está escrito no edital. Por enquanto, os leilões da Conab têm beneficiado o Rio Grande do Sul e não muito o Paraná. Uma nova rodada acontece na sexta-feira desta semana, que vai trazer oferta de produtos para o estado gaúcho e também paranaense. Por enquanto, a gente segue acompanhando os negócios em ambos estes estados. A gente acompanha primeiro o Rio Grande do Sul, que registrou, veja só, dois dias seguidos de valorização, três, aliás, nesta última terça-feira, foi mais um deles. No estado, o valor da tonelada do trigo pão ou melhorador fechou o dia a R$ 515,91. Faço uma correção aqui, a tonelada do trigo brando para o estado gaúcho. Por lá, os valores, portanto, tiveram leve alta no dia de ontem, acumulando valorização de 1,45% no mês de fevereiro. No estado do Paraná, os valores ainda vêm em baixa em relação ao fechamento do mês passado. Por lá, os leilões da Conab ainda não trazem efeito, porque, de acordo com agentes de mercado, o prêmio pago pela companhia está abaixo do valor praticado no mercado local. Vamos aos números, então? No estado do Paraná, o valor da tonelada do trigo pão ou melhorador, este sim, subiu bastante no dia de ontem, alcançando R$ 599,61. Foi um valor bem próximo da casa dos R$ 600,00, que foi perdida alguns dias atrás. Ainda assim, o acumulado do mês tem queda de 0,78% na comparação com janeiro. Agora, o cenário do trigo internacional, trigo na Bolsa de Chicago, que vem perdendo durante toda essa semana, apresentando números negativos nas negociações na Bolsa Norte-Americana. Vamos saber como é que vem trigo agora? Temos aqui trigo em Chicago hoje com recuperação. Posição de março com alta de 0,40%, vem a R$ 4,37 o bushel. Maio com elevação de 0,66%, R$ 4,52 o bushel. Julho, elevação de 0,59% a R$ 4,67 o bushel. E setembro com elevação de 0,52% a R$ 4,82 por bushel. Assim, vem os negócios com trigo na Bolsa de Chicago. Os países do Oriente Médio estão comprando mais produtos do agronegócio brasileiro. Isto é o que mostram os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O volume de receita gerado com as vendas do agro do Brasil no mês de janeiro exemplificam bem o aumento das exportações do Brasil para os países que compõem o bloco do Oriente Médio. Veja que no mês de janeiro de 2017, as vendas geraram R$ 688 milhões, um faturamento que ficou 49% superior frente à receita gerada em janeiro de 2016. Com esse aumento nas vendas para os países do Oriente Médio, a participação deles no volume total que o Brasil conquistou no mês de janeiro cresceu de um ano para outro. Enquanto em janeiro de 2016, a participação do Oriente Médio era de 9,3% nas exportações agrícolas do Brasil, em janeiro de 2017, essa participação cresceu para 11,7%. Três países do bloco do Oriente Médio estão na lista dos 15 maiores que compram o produto brasileiro. Um deles é a Argélia, outro Arábia Saudita e também Emirados Árabes Unidos. Eles estão entre os três nessa lista de 15 maiores. No mês de janeiro, importaram muito mais produto agrícola do Brasil em relação a janeiro do ano passado. A gente vai ver os detalhes agora neste outro gráfico. Veja que a Arábia Saudita comprou do Brasil, em janeiro deste ano, 184 milhões de dólares em produtos agrícolas. Ela importou 27% mais em receita em relação a janeiro do ano passado. Já a Argélia foi um dos países para onde as exportações mais cresceram em janeiro deste ano. Os embarques para lá renderam 134 milhões e 600 mil dólares no período, um aumento de 108,5% em relação a janeiro do ano passado. De acordo com o Ministério, o desempenho foi impulsionado pelos negócios com açúcar e milho. Já para os Emirados Árabes, as exportações totalizaram no período 121 milhões e 200 mil dólares, um incremento de 23,6% na comparação com o ano passado. E a União dos Produtores de Bioenergia reuniu representantes do setor para debater o reflexo da cana de açúcar e a sua qualidade sobre a produção de etanol e açúcar. A reportagem é de Gustavo D'Ângelo. Com o tema qualidade da cana visando aumento da eficiência agroindustrial, a UDOP, União dos Produtores de Bioenergia, realizou uma aula-palestra em Araçatuba, interior de São Paulo, e reuniu representantes de todo o setor, entre empresas, produtoras de bioenergia, associações e fornecedores de cana de açúcar para discutir sobre o assunto. A indústria e a agrícola, elas precisam interagir muito forte, principalmente quanto à qualidade de matéria-prima. Então, nós fizemos essa experiência no ano passado, deu certo, estamos repetindo esse ano, em que nós convidamos uma professora da Unesp de Jabuticabal, a professora Márcia Mouton, que é uma das cabeças do setor no respeito à qualidade de matéria-prima, e ela veio nos fazer a palestra sobre o que o campo e a indústria se beneficiam quando você tem uma matéria-prima de qualidade boa. Para a especialista, a qualidade da matéria-prima influencia diretamente no ganho de produtividade e redução de custos das usinas. Então, quando nós temos uma matéria-prima com qualidade, ou seja, um trabalho feito no campo pelo departamento agrícola e o processamento na indústria, nós temos uma maior produção, maior rendimento, uma maior eficiência e, portanto, um produto obtido com menor custo. Durante o encontro, o público pôde conhecer as principais modalidades e trabalhos para melhorar a qualidade da cana e, com isso, ganhar eficiência agroindustrial com aplicação imediata no dia a dia. O primeiro ponto é escolher a colocação correta da variedade num solo, num ambiente de produção, como nós chamamos, que seja ideal para a variedade, para que ela possa exprimir todo o seu potencial produtivo. Primeiro. Segundo, fazer todos os tratos culturais e os manejos que são recomendados. Adubação, controle de praga, controle de doença, de ervas daninhas, uso de maturadores e fazer a colheita na época recomendada. O conhecimento e preparo dos profissionais que atuam no setor foi outro assunto discutido. Para a pesquisadora, um ponto importante para otimizar o processo de produção. O processo de colheita que hoje nós estamos utilizando, e como é uma colheita mecanizada, ela está levando uma quantidade maior de impurezas para essa matéria-prima que chega na indústria. Essa matéria-prima com elevados teores de impureza mineral e vegetal comprometem a qualidade do produto no processamento industrial, para a produção de açúcar e álcool. Então, é muito importante que toda a equipe envolvida com o processo de produção tenha conhecimento, seja preparado para que você possa usufruir de todos os benefícios do planejamento de produção. E que nós conseguiremos, através dessas discussões, dessas palestras, dessas considerações, implementar um sistema maior, uma dilatação na consciência dos profissionais e daqueles que militam no setor, com o propósito, então, de ter esses ganhos de qualidade e de produtividade. Gustavo D'Angelo, para o SBA. Os preços dos derivados da cana, o açúcar e o etanol aqui no Brasil, seguem em queda mesmo em período de entre safra. Para o açúcar, a situação é a seguinte. Os compradores se dizem abastecidos, estão com estoques cheios, por isso não têm feito compras no mercado. Além disso, eles estão à espera da nova entrada de cana, temporada 17-18. De acordo com informações, as usinas pretendem dar início ao processamento da cana um pouco mais cedo, no início do mês de março, que garante uma demanda mais fraca pelo produto neste momento. Usinas, portanto, estão aguardando fazer essa moagem e os compradores de açúcar esperando a moagem da nova safra começar para então comprar o produto com preço ainda mais baixo. A gente acompanha agora como estão as apurações de valores, de acordo com o CPEA, preço da saca de 50 quilos do açúcar cristal em Santos. Veja que esta terça-feira registrou uma baixa, levando o valor da saca para R$ 81,34. A gente vê os valores registrando desvalorização. No acumulado deste mês de fevereiro, a queda já é superior a 4,5%. Olha, essa mesma situação de estoques cheios também acontece para os preços do etanol aqui no Brasil, tanto hidratado quanto o de anidro. No caso do hidratado, esta semana que passou foi a décima de queda seguida para o valor do litro negociado no estado de São Paulo. Os compradores dizem ainda que estão aguardando a nova entrada da safra, 17,18 da cana, para fazer a liberação dos estoques que tem até o momento para entrar só lá na frente e fazer a compra de novos produtos. O preço do hidratado, portanto, teve mais uma semana de queda, a queda foi a décima seguida, levando os valores do litro para R$ 1,66 mais 61. Esse valor é o patamar mais baixo desde meados de setembro para o etanol hidratado. Já para o etanol anidro, também foi registrada mais uma semana de queda, mas para eles a queda foi a sexta semana seguida. No caso deste etanol anidro, que é aquele que é misturado à gasolina, um outro fator baixista desta última semana foi a entrada do produto de outros países. Muito etanol anidro sendo importado e baixando as cotações aqui no país. Vamos aos números, então, deste etanol, fechando na semana encerrada, no dia 17 de fevereiro, a R$ 1,75 mais R$ 24. A queda de uma semana para outra foi bem grande, veja só, caiu 6,22%. O total de recursos utilizados por um prêmio de seguro rural no ano de 2016 totalizou R$ 400 milhões. Esse valor é 41,8% superior ao mesmo período do ano de 2015, mostrando que houve realmente uma demanda bem maior para as garantias em torno de seguro. Vamos ver agora no gráfico como ficou essa diferença. Em 2015, de acordo com o Ministério da Agricultura, o uso do seguro rural foi de R$ 232,8 milhões. Em 2016, totalizou R$ 400 milhões. Com recursos maiores, cerca de 48 mil produtores realizaram a contratação do serviço, permitindo que 5,6 milhões de hectares de área de cultivo no país estivessem cobertos pelo parâmetro do seguro rural. A gente volta a destacar o clima pelo Brasil agora, trazendo em destaque o sul do país, em especial o Rio Grande do Sul. Por lá havia a expectativa de um verão muito quente, muito seco, que acabou não se confirmando. As chuvas foram regulares por lá, o que ajudou contribuindo e muito para as culturas no campo. A Nadiara, da Somar Meteorologia, conta para a gente agora como o clima se comporta nos próximos dias e se há expectativa de alguma mudança vindo por aí. Na região sul do Brasil, o clima tem sido favorável para o desenvolvimento da maior parte das culturas. No início da safra, havia uma expectativa e um risco para estiagens regionalizadas durante a primavera e o verão. Isso não se confirmou e as chuvas regulares têm garantido boas condições de umidade no solo para o desenvolvimento tanto da soja, como do milho e também do arroz. E agora, neste momento da colheita, a expectativa é que a chuva diminua um pouco de intensidade, o que é favorável para as atividades no campo. O índice de umidade no solo encontra-se bastante elevado, desde o interior gaúcho até boa parte do Paraná, com índices que chegam até 100% em grande parte das áreas produtoras. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de episódios de chuva em boa parte dos três estados, só que a chuva mais intensa se concentra aqui entre o Vale do Itajaí, Santa Catarina, e o leste paranaense. Nestas áreas deve chover em torno de 100 milímetros, então é uma chuva com potencial para transtornos. Mas nas demais regiões, aqui do interior gaúcho, interior catarinense e interior paranaense, o volume de água será bem menor, em torno de 15 milímetros. Então, é uma chuva que não chega a trazer transtornos, mas mantém o solo úmido. E as atividades no campo devem avançar bem, especialmente aqui no interior gaúcho, onde a previsão é de chuvas ainda de baixos volumes de água. Durante o segundo período, entre os dias 27 de fevereiro e 13 de março, chove em boa parte dos três estados da região, mas mais uma vez com baixos volumes de água. São pancadas rápidas e isoladas, alternadas com períodos longos de tempo seco, que beneficiam tanto a colheita da soja, como o plantio do milho segundo a safra no Paraná, e também a colheita do arroz no interior, especialmente interior do Rio Grande do Sul e algumas áreas de Santa Catarina. No decorrer do terceiro período, entre os dias 4 e 8 do mês de março, a expectativa é que a chuva aumente um pouco de volume. Em grande parte dos três estados, são esperados volumes de até 30 milímetros. Então, é uma chuva que garante umidade no solo, mas como o volume não é tão expressivo, não deve trazer transtornos para as atividades no campo. Então, por enquanto, o clima continua beneficiando bastante os produtores da região sul do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! No próximo e último bloco, a Nadia Ara volta com a previsão para o Mato Piba. Você vai ver também um programa lá no Mato Grosso que incentiva a irrigação. É o Irriga MT, daqui a pouco no Agricultura BR. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, já está quase encerrando o programa, mas ainda tem muita coisa interessante para você ver. Como, por exemplo, essa iniciativa que o repórter Valdir Pacheco acompanhou no estado do Mato Grosso. Uma iniciativa para se ter mais pesquisa e aplicação da irrigação nas áreas produtoras do estado. É o que você vai conferir agora na reportagem. O Centro de Formação Profissional do IMA, Instituto Mato Grossense de Algodão, localizado em Sorriso, foi sede do primeiro Irriga MT. A produção por sistema de irrigação com pivô central tem crescido muito na região médio norte do Mato Grosso. Segundo os organizadores, com esse crescimento na região, é necessário o desenvolvimento de pesquisas com diferentes cultivares, manejo correto do solo, volume adequado de água por planta e muito mais. O primeiro Irriga MT, que tem o foco em pesquisa e desenvolvimento de sistemas agrícolas irrigados, produtores estão conhecendo diversas variedades que podem ser utilizadas na irrigação. O Mato Grosso tem um potencial muito grande para ser ainda utilizado, explorado com essa tecnologia da irrigação, que ela permite segurança para o produtor, onde se houver algum veranico, uma falha, em algum momento que não tenha chuva, a irrigação funciona como um seguro agrícola. Além dele poder fazer duas ou três safras, considerando o período seco aqui no Cerrado. Então ela potencializa muito a capacidade de produção por hectare, a irrigação de maneira geral. E aqui no Mato Grosso, com certeza, ela veio com a tecnologia que veio para ficar e cada vez mais ela vai crescer como vem, crescendo e se estabelecendo em alguns polos, como aqui em Sorriso, em Primavera do Leste, agora expandindo aqui para Nova Mutum, Lucas do Rio Verde. Na prática, a irrigação possibilita uma terceira safra sem risco de estresse hídrico para a planta. O produtor está começando a visualizar que, com a mesma estrutura que ele tem de máquina, de armazém, ele consegue aumentar a produtividade e produção da sua área com a irrigação. Então a irrigação vem para aumentar a produtividade da safra e safrinha e para aumentar a produção na terceira safra. Então seria um incremento de produção na terceira safra. Então o irrigo MT foi formulado na seguinte pauta. O objetivo de a gente fomentar a pesquisa para os agricultores. Hoje na região a gente tem mais, próximo de 400 pivôs, região da 163. Então já é um volume expressivo dentro dos sistemas irrigados. E infelizmente a gente não tem na região a parte da pesquisa dessas áreas. Então o que a gente, dentro do irrigo emitente, está propondo é gerar uma demanda de pesquisa para que a gente possa nortear o produtor nas questões técnicas. Bom dia, Pacheco, para o SBA. Na fronteira agrícola do Mato Piba, as chuvas se tornaram mais generalizadas, o que acabou beneficiando as lavouras de soja. A Nadiara tem os detalhes. As chuvas aumentaram sobre a fronteira agrícola do Mato Piba nos últimos períodos e têm se tornado cada vez mais frequentes. Isso se reflete no aumento da umidade no solo, que chega até 100% em boa parte do Tocantins, do Maranhão, do Piauí, até mesmo aqui sobre o extremo oeste da Bahia. Agora é o excesso de umidade que preocupa, porque pode atrapalhar em alguns momentos as atividades no campo, especialmente a colheita da soja. Nos próximos dias, a expectativa é de chuva mais intensa entre Tocantins e interior do Maranhão, onde pode chover mais de 50 milímetros em cinco dias. Do oeste da Bahia, passando pelo Piauí até o Ceará, a expectativa é de volumes menores de água. E a situação é um pouco mais crítica no interior da Bahia, sul e leste do estado, onde a chuva ainda não se regularizou e, por enquanto, não tem previsão de grandes volumes de água para os próximos dias. No segundo período, entre 27 de fevereiro e 3 de março, a chuva se torna mais abrangente sobre o interior nordestino. Deve atingir, inclusive, as áreas mais secas da Bahia. Mas, por enquanto, o volume maior de água segue atingindo o oeste baiano, interior do Piauí, do Maranhão e, principalmente, o Tocantins, que pode receber mais de 50 milímetros em cinco dias. No terceiro período, entre 4 e 8 de março, mais uma vez, deve chover de forma frequente e volumosa em boa parte da fronteira agrícola do Mato Piba. Os maiores volumes de água, desta vez, são recebidos aqui pelo Maranhão e também pelo Piauí, onde deve chover pelo menos 50 milímetros em cinco dias. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do Tempo na Agricultura BR. Até lá! Obrigada, Nadiar. Até amanhã. Por aqui a gente fala dos preços da soja em dois estados que compõem a fronteira do Mato Piba, Bahia e também Maranhão. Por lá, os valores da oleaginosa estão mais altos em relação ao visto dois anos atrás. Nos últimos períodos, a gente tem visto um recuo acontecendo, mas se a comparação for mais ampla assim, os valores seguem em alta. A gente acompanha, então, o mercado da Bahia em destaque, agora no Agricultura BR, e o preço médio pago pela saca da soja em dois anos. No dia 23 de fevereiro, o valor era de R$ 59,25 na média estadual. Em 9 de janeiro de 2016, vinha para R$ 70,75. Foi o período em que o preço da soja no Brasil subiu com muita força. Já na data 18 de novembro do ano passado, estava em R$ 69,25. Em 11 de janeiro de 2017, vinha para R$ 68,25. E na data atual, 22 de fevereiro, está em R$ 65,25 por cada saca de soja negociada. Apesar do recuo, ainda assim, os valores estão 10,12% mais altos em relação a fevereiro de 2015. No estado do Maranhão, a valorização é bem maior, 21,39% nos últimos dois anos. O que você confere conosco agora, temos aqui médias para o estado do Maranhão, começando no dia 23 de fevereiro de 2015, quando o valor era de R$ 53,75 a saca. No dia 24 de novembro de 2015, corrigindo, eram R$ 73,75. Em 2016, já no dia 22 de agosto, alcançou R$ 78,50 por saca. Em 7 de janeiro de 2017, R$ 68,25. E 22 de fevereiro de 2017, R$ 65,25. Ainda que tenha uma desvalorização, principalmente nos últimos 4, 5 meses para a soja no Maranhão, os valores ainda são mais de 20% superiores àqueles praticados há dois anos. Minutinho final da Agricultura BR de hoje, a gente traz para você a soja em Chicago e o dólar aqui no Brasil. Começando pela soja em Chicago, última olhada desta edição, negócios com oleaginosas seguem estáveis neste momento. A soja não tem fundamentos muito consistentes para subir diante da entrada de safra volumosa da América do Sul. A posição de março vem agora com leve alta de 0,02%, a US$ 10,26 por bushel. Maio vem a US$ 10,36, leve queda de 0,04. A de julho também cai muito pouquinho, vem a US$ 10,46 por bushel. E a de agosto, US$ 10,45, também estável, leve alta de 0,04%. Quem vinha perdendo durante todo o dia hoje era o dólar. Vamos ver como é que vem o dólar comercial neste momento. Moeda norte-americana perde 0,45%. Negócios a R$ 3,07 mais 8, referência para o dólar no Brasil. Esta edição fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais às 17h20.